Adalberto Boxan, CEO da Asta. Bom, eu acho que o fórum vem a calhar no momento que a gente está hoje no mercado brasileiro. O governo brasileiro tem incentivado muito o aumento da aviação regional no Brasil. Eu faço parte de uma área que se chama subregional, onde a gente atua em pequenas cidades no Mato Grosso, são 12 cidades que nós atuamos, com aeronaves até nove assentos. Hoje, e estamos comprando aeronaves para 19 assentos. Eu acho que o fórum vem ao encontro dos nossos objetivos para viabilizar essa aviação, onde você tem cidades pequenas com baixa demanda para levar esses passageiros para grandes centros e distribuir nas grandes empresas. E hoje o Brasil tem uma necessidade muito grande desses transportes, em função até do tamanho que nós temos hoje no Brasil e a falta de transporte regional. O fórum vem diretamente trabalhar esses pontos e focar na viabilidade dessa aviação, que no passado nós tínhamos essa aviação e acabamos perdendo. E hoje nós temos um mercado à disposição para que a gente possa explorar essas pequenas cidades e esse novo nicho de mercado. É isso que eu gostaria de dizer e parabenizar pelo fórum, o Comandante Deste, eu acho que é uma iniciativa para nós muito importante, para a indústria de aviação, não só para as empresas pequenas, mas sim para as empresas grandes e para o governo brasileiro, como ter um fórum de discussão, onde todas as empresas têm o mesmo foco, o mesmo interesse para a melhoria desse setor. Obrigado.